E aí pessoal, aqui é o Antobere, estamos de volta com o nosso co-op aqui da Goiaba dos Estelares E é claro, vamos para o Arcanthus, nosso uiui! Fala galera! E aí, de boas? Uiui! É uma pena que o pessoal do meu vídeo não consegue escutar a minha própria raça, mas ela é muito kawaii Pode ir para qualquer outro vídeo aí, quem tiver a vontade de ver, só dá uma clicadinha Eu acho que a galera agora vai entender o seu barulho lá, o Void, que você fez O melhor foi todo mundo falando, é a baleia, é a baleia que faz assim Vou voar? Então, alguém quer contar porque a gente está fudido? Rapidão, rapidão, não procurem uiui no Google Medo, 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 medo Então galera, a gente está meio que ferrado, porque tem dois impérios devoradores Na verdade é lacrador e assimiladores, perto do Aka Mas esse não está tão lacrador Assim, tem uma coisa também, os lacradores têm fronteira com os devoradores Então eles também estão com a chapa quente Porra É verdade, está em guerra entre eles Estou tranquilão Assim, o devorador de mundo aqui é tento, ele pode rolar treta Pode Qual a força dele? Muito superior, está bom Eu estou com o meu exército completo e está muito superior ainda Então, você tem que ter fortaleza Se tiver fortaleza, você tem chance de sobrevivência Nível máximo possível, tenta fazer pesquisa de hangar o máximo rápido que der Então, eu queria achar a hangar aqui, mas não acha? É, depende da pesquisa eu vim Eu estou começando, eu acabei de gastar todos os meus alóis aqui para fazer Ah, pior que eu estou pegando o completo do estelar aqui Daqui a 100 meses eu termino Uiui 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 Arcandis, a impressão minha é a sua fronteira com eles Nem base tem Tem... ou... ou bears Eu voltei um pouco antes Na real, bota nas duas Porque se você perder a primeira Às vezes ele não tem força para aguentar a segunda Uhum, vou fazer isso E depois ele bota mais um em zanear Se eu tiver... Inibidor... Inibidor, MRQL é o que você coloca na estação Para evitar que a galera vai saltando, né? Ou não E nos planetas E aí o que acontece Se eu não me engano Eu não tenho certeza Mas se eu não me engano, por exemplo Você está lá na fronteira Você coloniza um planeta E bota uns fortes lá que fica difícil para a cara de pegar E eu acho que o cara não pode passar daquele sistema Até que ele consiga dominar O seu... sua cidade cheia de soldado É um esquema que se faz... Cara, eu vou liberar destroyers aqui Alguém já liberou destroyers? Nem lembro Eu estou liberando Eu estou sem bens de consumo Eu também O seguinte Para quem está sem bens de consumo Tem uma política É um edito, não É uma política Ela fica lá Na parte de baixo Criação de riqueza Você reconverte ele Deve ser um edito, então Não, não é edito, não É uma política É FFC Você clica para ver FGTS Não É É, exato Você sabe quanto rende o de FGTS Mas qual que é o nome dela? Mas qual que é o nome dela? Política comercial E no lado vai... Ah, tá bom Inclusive está... Está em... Está em ordem alfabética, né? Não, não está não Pude ser em ordem alfabética Não, não Mas aí você fala É Outro cenário Mas aí tem criação... Você transforma o valor comercial em crédito energético Aí tem benefícios dos consumidores Você... Você conserva uma parte em bens de consumo também Eu vou fazer porque eu também estou mal aqui Sim, é Resolveu bastante Resolução passou Viu? Uma coisa que vocês tem que ficar muito de olho nesse Senado Por exemplo, sei lá Você está jogando com um cara materialista E eles passam uma resolução que força toda a IA a ser proibida E você como materialista não pode proibir a IA Então você fica sempre, permanentemente fora da lei Aí eles podem passar algumas resoluções Por exemplo, sanções econômicas para ferrar com você Ou falar Quem está fora da lei pode fazer guerra de aniquilação total Sem casos belos também Pode ter uns negócios assim É E assim, eu sou muito diplomaticamente Então eu sou peso morto Então é com vocês Capital Planetário é a atualização do... É, do Zé do Capitão Não só do teu império Mas de todos os países, né? De todos os planetas Planetas, é, exatamente Sim, sim Galera, está declarando guerra uma outra, hein? Você é contra O Void, você... Eu ia dizer, você não quer mais dar teu exército pra cá? Aí eu olho e não tem nenhum exército Não, eu tô... Tem que mudar seu exército pra cá? Aqui então, que exército? Exército? Eu acabei de mandar minhas três corvetas Pra retrofitar lá, fazer os aprentes Ia ser legal se desse pra, tipo, alugar o postelar Pra você construir as coisas, né? Sim Tipo, eu acho que no Europa Universal Você sabe que tem algo assim, não tem, de navio, assim, que se faz? Tem Pra você usar o porto dos caras Não sei se dá pra fazer upgrade lá É Ai, pessoal Fica a dica aí Ó, fica a dica aí pra quem quiser jogar com mente de colmeia Principalmente robô Nunca escolha aquela trecha que eu peguei de menos 20% de conforto Porque assim, metade da sua população vai ter que fazer conforto Agora metade mais 20% Porque, porra Aliás, pega o contrário Pega menos 20% de conforto Porque pior trade que tem possível nesse patch atual É essa que eu peguei É porque o mente de colmeia não usa bem de consumo, né? E aí... Mas eles usam mais conforto Então é, tipo, horrível fazer isso Onde eu vejo... Ah, é... O que o planeta tem de modificador? Assim, às vezes aquele planeta ali, ele... Sei lá Gera mais Clica no planeta Aí você vai ver um retratinho, assim, da paisagem E o comandante, né? O governador Naquele retratinho, no canto direito do retrato Se tem alguma coisa, vai estar lá Ah, tá, beleza Um íconezinho Valeu Eu vou começar a fazer um monte de coisa de fornalha, viu? Tô nem aí Se precisar, eu mando pra vocês aí Eu tô fazendo mais doze só Fornalha é bom Inclusive, armazenamento é recurso cheio E alguém quer... Ué, não, fera Vende no mercado Ah, influência, droga Eu preciso gastar isso Cara, eu preciso urgentemente De aumentar o tamanho do meu império Tipo, muito urgente E eu não tenho espaço pra construir São burocratas Normalmente o planeta é burocrático, vai bem Na verdade, você... É... Se você tiver podendo identificar um planeta É só pra isso Mas eu não sei se tem planeta Se você pode ver só pra isso Porque você não tem tanto planeta, né? Não, não tenho Não tenho Inclusive, meus planetas são praticamente todos Bem diversificados, porque... É, então coloca uns escritórios lá de diplomacia Diplomacia não, de burocracia Ah, tem um planeta aqui que tem espaço Vou colocar um escritóriozinho Hã? Como é que é o nome deles mesmo? É, como é que tem indicação Deixa eu ver se tem algum edito legal aqui pro... Escritórios administrativos, né? Vou pegar bolsas diplomáticas pra ver se a hierarquia do rock não me odeia tanto Não mexe com a bolsa não, que tá caindo Deixa eu ver como é que tá minha relação com ele Tá aumentando Ele tá suspeito só Fazer aquela cara do fry? Mais 20% Isolacionista Esse pé deseja não ser incomodado Quem? Zuíça? O... 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 o Ock Ah... Então... Como eu sou vizinho, acho que pra mim ele tá de boa É, porque ele não é muito de... de ir pra treta, eu acho Inclusive vocês podem mudar isso aqui em políticas É, então por isso que eu... Vocês podem mudar sua postura, por exemplo Se tá expansionista, você cria mais atrito com a sua fronteira Normalmente todo mundo começa expansionista Se você quiser mudar pra alguma outra coisa Às vezes você consegue fazer mais amizade com seus vizinhos Pode que não adianta pro Arkantz, porque ele tá com um vizinho destruidor de mundo, né? Pra mim... Mas eu já mudei pra postura de Kant, eu acho É... É a primeira política, tá? Acho que todo mundo tinha que mudar Acho que não sei se já vale a pena ser expansionista Porque a gente tá expandindo nada agora Eu ainda tô, por isso que parece Eu não Deixa eu ver a capacidade... Ó, você, ó, por exemplo Isolacionista, ele é bom pra capacidade administrativa Mas ele tem uma... se eu não me engano ele diminui, ó Seu peso diplomático em 50% Então se você quiser votar, fazer coisas do tipo, ele te lasca E é 10 anos entre uma política e outra Se você for provar Mas tem alguma... alguma vantagem Eu, por exemplo, colocar cooperativo Ou desvantagem, na verdade, porque ele é isolacionista Então... E eu ser de outra... Por exemplo, não Mas assim, por exemplo, você bota cooperativo Então seu atrito de fronteira por você estar encostado nele vai ser menor Você vai diminuir menos a relação com ele e... É justamente o contrário Se você quiser prejudicar a relação pra declarar guerra Vai ficar mais caro com cooperativo Entendi É, então, no meu caso que eu quero ficar de boa Eu tô pensando em colocar em cooperativo Sim Porque aí vai melhorar... Minha melhoria de relação vai ficar mais rápida Vocês estão fazendo quase pesquisa aí? Tô com 189 só Agora que eu estabilizei um pouco a economia Eu acho que eu aprimorei uma base a mais 159 só Você tá com 189 já? 189 Tô com 720 Tô bem fraco também Tô vendo se eu escolhi um mundo pra fazer... Depende bastante do que tem no mundo Mas eu não tenho nenhum mundo específico pra isso Mas eu não tenho nenhum mundo específico pra isso Mas eu não tenho nenhum mundo específico pra isso Então whatever Qualquer a ideia da... Qualquer a ideia da... 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 Eles são o quê? Pedras Ah... Explicou muito. Tem a hierarquia do Valk. Tá explicado não? Uai, se for o caso então talvez Rony até a gente partir pra cima dele. Não sei. Não, agora não. Ele ainda tem as naves dele, ele tá muito superior ainda. A gente tem que lidar com... Tem que lidar com esses exterminadores aí, cara. Não dá pra deixar eles aí na porta. Então, inclusive, fica a dica. O exterminador, você pode fazer guerra total contra ele. Você não precisa de um Casus Belly. Então, assim, você tem aquele negócio. Você claim o negócio, pega o planeta, acaba a guerra, faz claim de novo, declara outra guerra, vai aos poucos comendo. Coelho não, você pega tudo de uma vez, você mata tudo e pega tudo e acabou. Uhum. E ele também pra você. Uhum. Acabou de chegar aqui uns refugiados aí. Sobreviventes do massacre feito pelo implacavelmente Zillion. Do massacre o quê? Fugindo da escravidão. Massacrou um planeta por aí. E aí a galera fugiu e foi parar aqui no meu sistema. Aí chegar aqui vai acontecer o quê? Eles vão ser escravizados. É, ué. Tipo na China. Ô, louco, não fala assim. Você nunca mais vai poder visitar lá. Nossa. Que tristeza. Você vai poder tanto. Ai ai. Falando em China, aqui tem uma naçãozinha que eu não posso falar o nome, mas ela tá bem legal. É, eu também aqui ó. Essa daqui. Naçãozinha, não posso falar o nome. Essa daqui ó, embaixo do Greenpeace. Ah tá. Pô, eu mandei meu glorioso exército aí pro Arcanso. Você tem mais 500 de power. Agradeça. Alá. Aê, destroyers. Tratado de migração. Quem que são esses tucaninho aqui? Ó, tucaninho aqui, ele é de boas, velho. Peraí. Estudo tecnocrático. Olha a moeba do Arcanso ali de 500. A moeba do Arcanso tem o poder da minha frota. Arcanso, você tem uma moeba? Tenho. Tem gente garantindo os outros aí. Tá lá em Uber. É. Tô vendo. Quem que é esse passarinho? Eu preciso urgentemente bem de consumo. Preciso de tudo. Por que eu não preciso aqui, né? Preciso de tudo. Passarinho. Ah, esse Azimov Void, qual que é a ideia desses caras aí? É os... Cara, né? As leis de Azimov. É os caras. É os caras. É os caras. É os caras lá. Faz computação. O problema de aceitar a imigração com esses caras é que não vai vir só a raça deles. Vai vir todo mundo que tá no império deles. Ó, pode vir coronga. Pode vir coronga. Então não quero. Não. Assim, só pra comentar... Na minha galáxia ninguém... Todo mundo build the wall. Ai, ai. Fazer um combustível. E o coronga vai pagar por ela. Dois empregados aqui no meu... Tá, toma aí comida. Eu acho que eu vou fazer só um do... Pode falar. Piratas que estavam querendo atacar aqui, eu ofereci tributo pra não ter que lidar. É, tem que dar pra escolher eles. Cara, preciso urgentemente de bens de consumo. Tá foda. Usei mais uma fornalha. Não faz... É, acho que eu vou focar nas ligas mesmo. Tô só com vinte e seis de geração. Vinte e seis? Eu tô com dez! Eu tava com onze e agora eu tô com trinta. Comecei a focar um pouco aqui. É, então talvez eu não precise tanto. Mas o que que eu quero mais? É sim, cada fábrica dá tipo oito. É bem pouco. É, muito pouco, cara. É que gera seis só cada fábrica. É, depende da... Tipo, não tem como comprar bem de consumo? É tudo que você compra ou vende é sempre energia. Não, tem, tem. Tem. Como? É só ir no mercado comprar. É, você clica lá e clica, compra aí. Ah, tem que comprar e vender. Nossa, eu sou um animal. Ups. Vamos ver se tem algum bônus aqui de pesquisa. Tem esse lugar? Nossa senhora, a felicidade tá tensa. Ô, lembrando vocês, eu acho que a gente conheceu uma... Os carinhas da trupe artesã. E eles vendem um negócio que aumenta os confortos em todos os planetas. A nação foi destruída, os orcs. Se eu colonizar um planeta com uma raça que não seja... Depois... Tá, depois vamos ver como é que faz o... Porque eu quero trazer a galera, é... A minha raça de escravos. O mundo maquinário, ele dá mais pro recurso de empregos. Por empregos, ele conta tudo ou só emprego de base? Mano, esses nomes tão ótimos. Morra refugiados, que tão... Os caras tão fugindo do Zillion, né? Aí, estão fugindo da fome, chegaram em Gravas Prime. Minha guerra contra fome, companheiro. É o apocalipse da fome, é o cavaleiro da fome. Cara, eu não sei se eu vou colonizar isso. Estoura, estoura. Aquela hora que eu tinha falado que eu tinha desativado a voz dos carinhas, eu achei que era conselheiro, aqueles tutorialzinhos, sabe? É... Não lembra quem era esse povo que ficava. Estoura. Não, é esse cara que é legal que fala das coisas. Por isso que a gente achou, tipo, um absurdo você fazer isso. É mó da hora. É mó da hora. É mó da hora. Não, né?! Sem graça ainda mais. Até que eu estou gostando do que eu estou usando aqui. Veio do sistema trapístico, tá aí? Não, é o Capitalista. Fala, profit to make it! Hahaha! O Xenófilo é mais chato. O Xenófilo é muito feliz. É o Xenófilo é... Mas o melhor de todos ainda é o xenófobo, ainda. Passa... Aliens. Declare war, Gensas. É muito bom. Às vezes você faz o Império Pacifista, mas pega a voz do cara só porque você tá acostumado. Ah, e você já vê uma tendência ali no cidadão. Que a gente não tá vendo, só deixa logo. O lugar que me dá mais passagem naval? Oh, o... Hum? Passagem naval... Incomodação e Truculação. Galera, o passarinho do Asimov lá quer fazer status de sucessão. Você tem que defender ele, status de sucessão? Não, é tipo um... É um tratado de não agressão com a federação. Hum... É, então não tem problema eu assinar, né? Não. Aí vai subindo a relação com ele, eventualmente você pode até convidar ele, se quiser. É, eu vou concordar. Você. Vou votar não, eu sou isolacionista. Tô nem aí. Tem não, mano. Ô, louco. Democracia. Falhou. Falhou o cara do contra, hein? Falhou mesmo? Falhou. Eu também vou votar. Ô, louco. Passarinho. Tá vendo? Você tá com esse negócio aí, você não botou democracia. Você é muito volátil, pode. É democracia, não? Pera, eu vou ficar em cima. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá pra pedir, na verdade. Tá aí embaixo de você aí. Passos. Ah, aqui. 20%, tá. Já tô começando a especializar. Já tô começando a especializar. Achei um mundo aqui com mais 20% de crédito energético. Vou começar a botar um monte de gerador ali, vai ficar bonito. Aí, volta aí. Que isso? Pronto. Já vi essa votação em algum lugar, né? Vocês querem oferecer também pro Greenpeace? Just for sure? Já que não vai rolar a guerra com ele? Eu nem sei o que você tá fazendo, oferecendo aí. Eu tô soltando sim ou não, porque... Enquanto a gente não lida com a fome lá com os devoradores, eu achei interessante. Deixa eu ver o que mais. Ah, depois da fome tá de boa. São uns carinhas até que de boa. Inclusive eu tô brigando com a Husky. Cada destroyer ocupa dois de espaço da... Tavão de frota. Ué? É, cada destroyer é dois. Ele vai dobrando a partida aí. E o destroyer, pra falar a verdade, não é muito forte como nave não, viu? É, ele é mais uma nave defensiva. Ah. Ele tem bastante slot pra ponte de defesa, né? Contra caças e tal. E... No late game ele também consegue botar um slot de arma grande. Só que arma grande é aquele problema. Ela dá bastante dano, ela atira muito longe. Só que ela não acerta. Mas ela é incrivelmente vesga. Se usar arma grande contra a Corvette, você não vai conseguir. Então destroyer não é uma boa. É, não é bom nem ruim, é mais ou menos. A diferença começa a aparecer no cruzador e no cruaçado. É, mas é... É legal usar ele pra... Porque agora a galera tá usando bastante míssil e interceptador, né? Parece que foi bufado. Então... É, tá bufado. Não sei se a IA tá usando, né? É. Eu vou fazer umas ancoragens aqui porque tá tenso o esquema. É... Tô pensando aqui, acho que não vale a pena colonizar um planeta com baixo mundo. Apesar de que... Quantos porcento tá? É 15%. Só que assim, minha outra raça, a raça de escravos, ela tem alta habitabilidade. Ixi, manda os escravos lá. Faz o mundo rural, de trabalho de base e já era. Tá todo mundo feliz. O problema é mandar os escravos, porque eu tive que fazer uma nave colonial da raça normal. Então, aí você manda um, recoloniza pra lá e deixa eles reproduzindo lá. Eu preciso de mais capacidade estelar, cara. Eu também. O tamanho do império aqui tá foda. Ah não, você precisa de mais bases. Lavinhas. Eu até tenho, não sei como. Como que você consegue isso? Eu consegui duas aqui. É... Tecnologia? O quê? Capacidade estelar. Capacidade o quê? Estelar. Estelar é com população. É... Sistema próprio e também por certas tecnologias e traduções. Só pra passar a mostra. É. Eu não sei que capacidade é que você tá falando, mas deve ser boa. É a base estelar. Quanto se for uma forte você pode ter? Ah, sim. Exato. É isso. É, eu tô com cinco, né? Acho que é porque você tem um planeta. Você conseguiu colonizar. Eu pensei. Ou seja, vou lá sim. Mas eu fiz é por causa dos polos comerciais lá. Uma resolução passou. Isso que é foda do senado. Passou um negócio. O quê? Não faço nem ideia. Mas passou aí, ó. Mas ela passou. Tem que olhar na lista que foi, ó. Foi facilitação regulatória. O problema é que a gente não... Vai chegar um ponto que não vai dar pra ver tão fácil. É... Tem que lembrar o que você votou há muito tempo atrás aí, é. É. Diminui a tolerância BNX em 2%, só que aumenta a produção em 2,5% de operária. É legal. Olha, dá pra revogar canais de... Tem alguém tentando passar lá pra revogar o negócio que acabou de passar. Olha que legal. Aí sim. Fala, tira essa sossagem daí, filha da p***. Ninguém gosta disso aí, né? Exatamente. Setor fronteira. Ai, ai, ai. Cara, o que você tava fazendo não, você aqui? Alguém tá precisando de aloe pra alguma coisa imediata ou não? É... Se você quiser mandar, eu crio o exército da federação aqui. Tô mandando 400 aí. É muito, mas... Ligas... Deixa eu revazir o exército da... Da... Produção de estação de mederação mais é bom, hein? Fica aí um eletromagnético 3, será? Ah, eu não sou mais o... Não, peraí, 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 peraí. Eu não sou mais o líder da... Quem é o líder? Quem que é o líder agora? Eu? Manda. Manda os meus alóis aí. Ah, constrói aí. Aproveita aí e vai construindo o exército da... Peraí. Peraí. Membros, frotas... Limite é zero de... Olha só, galera. O devorador declarou guerra no Asimov lá embaixo. Olha, você pode ficar de olho... Se ele estiver perdendo, você pode ir pra cima, né? Mas assim, não sei qual é a força do cara. O Asimov tá equivalente. O devorador no instituto, né? O devorador tá superior. O instituto não parece forte. Aqui o Asimov tá superior... O devorador tá superior em relação a mim. Aqui tá muito superior, mano. Eu sou uma bosta, né? Por que que eu existo? Muito superior tá esses assimiladores, né? Eu tô no limite. Oh, oh! Oh, o anaclador. O devorador deu muito bom. A gente pode tentar pegar umas coisas aqui. Que ele vai... Ele vai sumir aqui, cara. Manda em alóis que eu tô fazendo a frota da federação. Peraí, peraí, eu tenho que fazer a nave da federação, né? Criar novo projeto. Como é que faz mesmo pra fazer da federação? É... Clica no negócio da federação, aí tem frota. Aí você... Projetor. Você vai fazer o frota, hein? Faz design dela. O bom é que ela tem a tecnologia de todo mundo, né? Mas a nossa tecnologia parece que tá igual a minha. Tipo... Tá igual as minhas naves. Essa porra aqui. É tipo todo mundo com a mesma tecnologia, quase. Tá. Corveta Federation. É corveta fedida. Aqui é a dica pra quem for jogar aí... Qualquer canal que você vai vender isso aí, né? For jogar com o mundo anel, que eu tô jogando. Quando você cria um segmento novo aqui do anel, tipo... É 20 jobs. Então, você tem que ter muito bem de consumo extra. Pra lidar com esses profissionais todos. Ou... Você fecha alguns jobs. É... Até o Destroyer, né? Por quê? Cara, nem acredito. Crédito desenergente tá positivo aqui. Sabe uma coisa que eu odiei nos estelares que eles fizeram e hoje em dia não dá mais pra fazer? Você não pode mais montar os setores. Setores... É setores que se fala, né? É setores, eram setores. É... É um saco isso aí. É tudo meio automático isso. Nem sabia que não dava mais. Não. Uma indústria civil aqui. Ação negro vai ser o laboratório. Goiabas crime vai ser o... Alguém tá me insultando. O devorador de mundo tá me insultando aqui. Posso declarar guerra nele? Então... Quem é o devorador? A ideia da federação foi lançada, hein? No incinerador. Tem 55 de power. Minha frota principal tá com 990. Queria ter uma moebas também, mas... Velho, esses lacradores assimiladores aqui que dá dando medo, velho. Eu clico nos caras muito superior. Aí eu evoluo, evoluo, evoluo. É. Eu clico nos caras muito superior. Falo... Pior que o... O devorador agora tá com... Igual. Vocês querem declarar guerra aqui, galera? Chega aí. Eu ajudo. Eu tô chegando. Chega aí. Manda tudo lá pro... Pro... Pro sistema do Arcanthus. Aí a gente declara... Vai com tudo. Manda também nave de invasão de terra. Pra não dar tempo deles... Fazerem nada. Ah, o Arcanthus faz as invasão de terra, vai. Tô indo com todo mundo pra ir. Tempo... Vou ler. Liberação, bloqueador, blá. Prosperidade. Ó, terra, formação, gostei. É pra onde que é pra mandar a galera? Dá uma olhada, acho que você vai descobrir. É lá pro devorador de mundos? Ah, lá pro Turtle Empire, lacradores e assimiladores? Vem pro Rolê Metal. Vem pro Rolê Metal. Onde tá? Deixa eu fazer uma nova... Vem pro Rolê Metal. Mas eu tenho uma lá, uma própria. Olha, acho que é ali. Eu tenho um exército. Eu comi uns nativos. Espera aí, era pra mandar exército também? Ah, se quiser. Se tiver como, manda Mas não é que precisa Não é que é bom Não é aquela coisa que fala Nossa, como precisa, né? Cadê? Inclusive, isso é uma forma de Me libertar, por exemplo Você tava falando, destroyers não vale a pena Oi? Destroyers não vale a pena Vale ou não vale? Agora não faz muita diferença, eu prefiro os coisinhos mesmo Os corvetinhos Porque eles são muito difíceis de acertar Muito difíceis de acertar É um inferno acertar esse bicho Ó, rapidão Ô, Arcanthus Também que tanto faz, né? A gente pode passar a terra um pro outro Mas é interessante eu pegar, porque eu tô travado ali Eu não posso expandir, então às vezes Você mesmo não pode não querer pegar tudo Por exemplo, no game de ontem o Zillian pegou um monte de terra Numa guerra e ajudou no colapso dele Porque a economia não aguentou E aí ele não podia passar pra ninguém justamente porque Ficou nessa situação que você tava agora Eu posso pegar umas terras lá do outro lado Aí eu posso expandir Porque eu tô preso Eu não consigo expandir mais pra cima lá Tô no meio de vocês três Se você achar que tá de boa pra segurar tal Eu posso até passar de volta e você pega ela Não, o que dá pra fazer Você fica com essa parte de cá E eu fico com a parte do Greenpeace, tá ligado? Pode ser pra mim Também Eu não sei se eu consigo assimilar os drones deles também Porque o meu império Ele não joga muito bem wide Então ele vai ganhar muito debuff, tá ligado? Então não adianta eu expandir demais Assim, o valor de gente ali, né? De população ninguém pode pegar Porque eles são mente comer Então tudo que a gente pegar vai morrer Olha, eles tão perdendo terra já, hein? É Eu queria atualizar as minhas coisas, mas não vai dar tempo Não vai dar tempo, não É, seguinte Vamos lá que a gente tá aí Já chegou a galera toda aí? Tá chegando todo mundo Eu acho que já dá pra começar, bora? Bora Peraí, 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 peraí Eu vou botar minha frota seguindo a sua Pra ficar tudo junto Uhum O que que é isso? Guerra? Guerra, é Rui Swer, Swer, Waka Nossa, meus caras vão demorar muito chegar aí Peraí que meus caras tão longe, né? Mas a tropa dele não vai estar aqui Até você chegar... A tropa dele não vai estar aqui Ele tá em guerra com três pessoas Não, só vai demorar Eu queria participar da guerra pra gente Pra ganhar os negócios de tecnologia Tô pagando créditos energéticos aqui à toa, é isso Tem que levar uns cientistas também, né? É verdura, pode ajudar É Alguém tem algum exército bom aí pra ataque? Tipo, pegou Eu tenho... Eu tenho drones passadores O que que tem ali? Eu posso usar os orcs? É o Império dos Orcs, você viu que ele morreu, né? Ah é? Mas tem a raça dele que vai viver na gente aqui Sim Oh, diminui um pouco a velocidade aí Vou diminuir aqui Peraí Peraí Tá muito rápido Agora tem que tomar cuidado Cadê a frota aqui? Junto com esse cara Poxa, acho que eu não botei almirante nas frotas, hein? Mas tem o meu almirante, não serve? É verdade Aqui não Daqui a pouco ninguém mais vai pagar por mineral Então o pessoal que tá acompanhando aqui o vídeo, vocês acabaram de perder a batalha porque eu tava vendo outra coisa? É isso Quem quer ver batalha, pode? Ninguém quer ver isso Eu acho que a gente podia terminar o episódio Que deu meia hora E aí a gente faz a... Começa a batalha, tipo assim Faz o próximo episódio e já começa a batalha A guerra, né? Ah, possíveis batalhas e guerras Tem que ser rápido Porque senão os caras vão pegar todos os sistemas Só pausar Agora Pausa aí Então pessoal Até a próxima Falou Falou, galera Falou E oi